Oi, é bom te ver de novo. A fábrica mandou as peças que podem melhorar o carro. Elas estão sendo instaladas agora mesmo. Aqui está o relatório. Fala galera, beleza? E principalmente galera que estava assistindo o Grande Prêmio do Canadá. Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017, modo carreira aqui em Xangai. A disputa do Grande Prêmio da China, está aí ó, finalmente a melhoria de desgaste do pneu instalada no carro. Vai ser muito importante aqui. Em termos de desempenho, a Ferrari já até se aproxima da Red Bull. E ainda nem temos ainda a melhoria, as outras três melhorias máximas do motor. Mas enfim, a classificação do campeonato, né? Do mesmo jeito que terminou lá na Austrália. Eu sou o líder, tenho 25 pontos, né? Os 25 pontos da vitória. Depois o Vettel, Verstappen, Pérez, Bottas, Ricardo, Ocon, Alonso, Massa e Kvyat. Mas, obviamente, do Palmer para baixo, ninguém pontuou. Aqui nas equipes, a Ferrari, pontuação máxima depois da dobradinha. 43 pontos, a Red Bull 23. Depois a Fosso Índia com 18. Depois Mercedes, McLaren, Williams, a Toro Rosso, Renault, Haas e Salve ainda não pontuaram. Então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre. Bom dia! Espero que estejam todos empolgados para essa sessão de treino livre direto do Circuito Internacional de Xangai. Uma pista de 5,54 quilômetros com curvas de baixa e uma longa reta de alta velocidade. Uma combinação que vai desafiar mesmo o mais experiente dos pilotos. Anthony Davidson está comigo para acompanhar vocês no treino livre de hoje. Obrigado por estar aqui. Diga, onde acha que devemos concentrar a atenção hoje? Acho que precisamos olhar todos os carros e ver até onde eles conseguem levar cada jogo de pneus. Embora todos experimentem acertos e cargas de combustível diferentes, se prestarmos bastante atenção, com certeza perceberemos tendências para cada composto de pneu. O que vai nos dar uma ideia geral de quanto tempo os pilotos vão conseguir estender cada perna na corrida. É isso aí. Vamos ver os objetivos do final de semana. Objetivo extra do desgaste do pneu. Tem que demonstrar um desgaste menor dos pneus em uma volta rápida. Depois, os dois últimos setores da pista, sem cortar nenhuma curva. Passar pelo sensor de velocidade, fazer o teste da asa móvel e usar dois acertos diferentes no carro, no mesmo treino livre. Então, vamos lá para a aclimatação de pista. 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 Tchau, tchau. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Ferrari, Vettel e Daniel Ricciardo. Veremos como as equipes irão aproveitar os tempos desse treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltaremos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Tá aí, ó. Fechando a sexta-feira na frente. Vettel em segundo, né? Eu fiz a minha melhor volta com pneu super macio. Ricciardo em terceiro, Vestapia em quarto, Hamilton em quinto, Grosjean em sexto, Márcio em sétimo, Bottas apenas em oitavo. Então, sem perder tempo, vamos lá para o treino de classificação. Damos as boas-vindas a você de qualquer parte do mundo, curtindo nossa transmissão da sessão de classificação direto aqui de Xangai, na China. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? As equipes trarão todos os tipos de peças projetadas para tirar proveito das longas retas. Os carros estarão mais difíceis de controlar nas curvas, mas será o mesmo para todos. É isso aí, vamos lá para o Q1. No terceiro treino livre, eu voltei a ser o mais rápido. Volta se fosse muito colocado. Nico Ruckerberg com a grande surpresa, o terceiro colocado. O Tato é o quarto, o Tato é o quinto. O Veto é apenas o sexto colocado. Ainda em cima do jogo de pneu macio. O Veto nesse final de semana ainda não usou o pneu que não seja o pneu macio. Vamos ver a primeira volta. A primeira volta do chão, mas sempre é complicado com esse raio longo. A primeira volta do chão, mas sempre é importante passar por o outro. O Tato é o Tato é o Tato. Tem uma Red Bull ali na frente. O Fernando Alonso. e no próximo final de semana correm 24 horas em Le Mans até pensando em postar um vídeo do Gran Pelismo Esporte na próxima semana para aproveitar o embalo lá em Le Mans não consegui identificar qual é a R do Bucalha na minha frente vou saber agora para usar a linha de chegada o Verstappi fez uma volta com o pneu macio só vou esperar para ver qual é a do Vettel olha o Ruckerberg andando bem de novo está aí o Vettel, primeira vez que o surto é macio já virando na casa de 1,32 parece que ele é o favorito está ficando difícil as coisas para mim meio segundo, quase 6 décimos que o Vettel colocou de vantagem em mim Ricardo que não fez uma volta muito boa assim como o Valtteri Bottas e o Felipe Massa e outros que tem condições de passar para o Q2 vamos esperar aí os eliminados bota subir para a segunda posição o tempo já está ficando fechado Massa também conseguiu se safar eliminados, Grugian, Kvyat, Stroh, Eggson, Inverline então sem perder tempo vamos lá para o Q2 para o Q2 o negócio é ver né, se dá para parar o Vettel e desde o primeiro treino o Vettel se mostrando aí o grande favorito final da semana final da minha volta aqui eu posso até puxar o Vap daquela McLaren que está ali na minha frente o negócio é puxar o Vap de alguém no final da minha volta no Q3 aí sim vai valer e aí sim vai valer e aí e aí a carta a carta e aí e aí vem a mesma Exatamente, estou falando ali Está aí, segundo tempo, tem que ver o que o Vettel e a Red Bull vão fazer O Vettel descaradamente declarando sua estratégia para um pit stop Largando com pneu macio Fica de olho aí, o Ocon e o Márcio tem condições de empurrar o Magnussen Com as ondas de desclassificação Ficou por isso mesmo, o Verstappen ali Apenas 5 milésimos mais rápido do que o Hamilton 32 do que o Ricciardo eliminado, o Zocon, Márcio Vandone, Sainz e Palmer Então sem perder tempo, vamos lá para o Q3 É isso aí, vamos lá para o Q3 Finalista da Pirelli Vamos lá avançar o tempo Vamos ver o que a galera consegue fazer de melhor Ver também se eu consigo entrar na casa de 1,32 Talvez o Vettel tenha condição de baixar até para 1,31 Vamos lá, duas voltas rápidas Para ver aonde eu posso me meter nesse grid de largada Enquanto o Ricciardo na PodPosition Vamos lá, dois pilotos no pushbox Agora todo o mundo na pista Cuidado da primeira rua com esse sol aí, quase não dá para enxergar Ali é uma Mercedes Vamos lá, dois pilotos no pente Vamos lá, dois pilotos no pente Provavelmente o Vettel está aí também O ritado já é bom, é esse que agora eu posso entrar, a casa de 1,32, foi eu, o Vettel, aquela Mercedes ali, o Bottas, o Vettel, o Vettel, o Bottas e mais um na pista, tá aí ó, essa é a melhor, a volta. Se eu consigo puxar um vácuo de Bottas no finalzinho dessa volta, acho que é só o Vettel pode tirar minha pautosista. Tempo encerrado, eu acho que não vem mais tempo. Para esperar para ver onde é que eu vou largar, mínimo no mínimo 24 primeiros eu vou estar, não sei quem é o piloto que está ali à frente, Já sei que eu largo na frente do Ricardo, não sei se o piloto que está ali na frente é o meu estátua, é o Remy, olha só o Remy, apareceu. É, o Remy apareceu. Do nada ali o Remy aparece. Vamos esperar a tabela. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros, Hamilton, Vettel e uma Ferrari. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Tá aí ó, Lewis, Hamilton apareceu. Então no final, nesse final de Q3, só as duas Ferrari e as duas Mercedes na pista. Vou largar de terceiro, se o Hamilton não for punido, né, porque lá na Austrália o Bottas foi punido. Então é isso, vamos lá avançar, ver os pontos de recurso e a rivalidade com o Max Verstappen. Tá aí, 85 pontos de recurso. Já estou até aguardando o ponto para mandar pesquisar a antepenúltima melhoria no motor. E a rivalidade com o Verstappen em 9 a 5. O status na Ferrari continua na mesma. Reputação nas outras equipes subiu. Só na Mercedes que continua a mesma coisa. Vamos ouvir a Emma. Vamos lá terminar a corrida em terceiro e, claro, superar o Max Verstappen. Então, se eu perder tempo, vamos lá para a corrida. As de DRS estão disponíveis para auxiliar as ultrapassagens na curva 1 e ao final da reta oposta quilométrica com a entrada da curva 14. Falando por mim, mal posso esperar para começarmos. E tem mais um colega bem empolgado ao meu lado. É o nosso amigo Anthony Davidson. É bom te ver de novo. Obrigado, estou mesmo ansioso para começarmos. Temos tudo para uma grande corrida. Campeões em carros competitivos, muitos pilotos em boa forma e alguns estrategistas nos boxes tentando algo diferente para seus carros ganharem posições. Agora vamos ao grid de largada. Lewis Hamilton se alinha na pole. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Percorrendo o restante do grid, temos uma Ferrari, Ricardo, Max Verstappen e Hulkenberg. Alonso, Pérez, Magnussen e Esteban Ocon, Massa, Van Dorn, Carlos Sengs e Bottas, Palmer, Grosjean, Daniel Kvyat e Lance Stroll, Erikson e Pascal Verlein completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. É isso aí, vamos lá, a volta de apresentação e aquecimento dos pneus. Obviamente, aí vai ficar de olho no Vettel. Deve ir para um pit stop só e no Hamilton, né? Olha aqui nessa mesma pista, na sexta temporada, aí que eu venci pela primeira vez na Ferrari. Mas só venci porque o Hamilton teve o pneu furado logo cedo na corrida. O carro está bem ali atrás de mim. Vamos já terminar o segundo fecho. Vamos pegar a rede forma. Vamos pegar a rede forma. Vamos pegar o pneu. Vamos pegar o pneu. Vamos ver se a galera que veio atrás vai ter mais aderência do que o Vettel. Essa largada, né? O pato dele estar aqui no Vettel macio. a partir daqui a a máquina sim aliás, então, segunda fila, terceira posição aí os carros vão chegando para daqui a pouco a largada ser autorizada aí vamos lá vai pedir a terceira posição do Ricardo já passamos né, está também ajudando o Ricardo vamos ver se está para ir para cima do rental vou clicar com a cadeia na cola se desfala alta, um rato puxando um rato e aí e aí E aqui a estratégia do Renko E aqui o Ricardo com duas paradas E aqui o Renko 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 com uma parada E aqui o Renko com duas paradas E aqui o Renko com duas paradas E a bandeira amarela ali na reta principal. Sem que o Massa teve um pneu furado agora foi. Só que ele estava a poucos metros da entrada do box. Então o prejuízo dele não foi tão grande assim. Que pode ter estragado a estratégia dele. Que ele poderia ter ido para uma parada só. Mas com esse furo do pneu ele teve que ir para duas. Mas isso ai vamos lá completar 15 voltas de corrida. O pneu nao está aqui no bom ritmo. Tá bom quanto o pneu nao está aqui no super. E aí O Daniel Ricciardo nos boxes O pneu no super. até a voz de estratégia pede aí o terceiro a ponta deve fazer esse pit stop tudo se encaminhando com uma nova dobradinha da ferrari mas eu tenho que ver quem é que vai terminar na frente se isso aí é o vetro a vantagem do posto é que o parão não sai da casa de outro copo 3 estamos mirando igual foi o vetro a vantagem do posto é que a terceira é enorme a vantagem do posto é que a terceira é enorme vou conseguir aumentar um décimo oito ponto quatro o pad já pagando o cabo já retoma o terceiro lugar eu acho que a gente vai mais pra dentro eu acho que é muito melhor eu acho que a gente vai mais pra dentro eu acho que a gente vai mais pra dentro A gente tirou um pouquinho, caiu de 8.4 para 8.2. Vamos sair, vamos ir lá para lá, aproveitei duas voltas que o Vector teve um pequeno problema de perda de potência, vou abrir um pouco mais de distância para ele, para não voltar tão atrás dele, obviamente ele já passou para a sua minha liderança, meu claro aqui ó, pneu super macio, vou tentar agora me aproximar dele, tá pneu médio, já um pouco gasto, pelo menos o primeiro abandono, vamos esperar para ver quem é, tá aí ó, Felipe passa fora da corrida, vamos sair, vamos ir lá para a última volta da corrida, tô tentando uma aproximação do Vector, mas tá difícil, mesmo que pneu médio já desgastado, ele ainda consegue acompanhar meu ritmo de super macio, continua assim, obviamente, eu e ele vamos impactar na liberança do Pantanato, aberto duas pontes para cada, a um décimo só, a gente não vai dar lá na frente muito forte, a gente trouxe o favorito durante todo final de semana, a gente trouxe o favorito durante todo final de semana, a gente já vai, a gente vai fazer a última chuva, já completo mais uma volta, e vai dar tempo, pode pegar a retarda da tarde, vai dar tempo, pode pegar a retarda da tarde, a gente vai precisar QUANDO BEILE PRAG elas parem numa na frente, que vai diminuir o back da HTN que vai ajudar a entrar na esperança é mais uma vez não vai dar tempo de chover para pensar de talvez na rússia né e aí finalmente vamos para a primeira dobra de momento errado com o Inventor na frente pela última volta acho que vai ter ainda a perna que os dois caras atrás que estão ali só quando ele até aumenta aumenta a vantagem que tem para mim aí o ponto fora da corrida tá fazendo uma boa corrida ao meu ponto e aí já passou um ainda vai ganhar direito de abrir asa e aí o carro do ponto eu faço ali os dois carros da salve vamos lá para o pote aí está mais uma vitória excelente da ferraria eu me pergunto Anthony Davidson como os vencedores se destacaram da concorrência acho que a consistência foi fundamental hoje uma coisa é ser rápido outra é ser rápido volta após volta após volta quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios essa abordagem faz a gente ir longe na pista e como podemos ver é hora do pode conforme os pilotos aparecem um deles com seu macacom vermelho conhecido se dirige ao posto mais alto vitória fantástica da ferraria e depois dessa etapa do campeonato mundial as coisas estão assim na tabela dos pilotos a vantagem na ponta da tabela caiu depois de um resultado ruim do líder agora eu vou te fazer uma pergunta Anthony Davidson para você quem foi o piloto do dia? é difícil escolher mas pelo instinto voo de Valtteri Bottas olhando a concorrência ninguém se destacou tanto quanto ele hoje agora vamos ver a classificação dos construtores a Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação depois de todo esse drama não deixem de estar conosco na próxima corrida esperamos ver vocês de novo até lá tá aí ó dobradinha da Ferrari finalmente uma dobradinha da Ferrari com o Vettel à frente o Riccardo ali em terceiro Hamilton em quarto depois Pérez, Bottas, Sainz o Palm, o Magnussen e o Kvyat aqui na classificação do campeonato obviamente o Vettel e o Vettel empatados na liderança 43 pontos o Riccardo agora já é o terceiro com 23 20 pontos atrás da gente né de mim e do Vettel depois o Pérez, o Bottas, o Verstappen, o Hamilton, o Con Sainz, o Palme Alonso, o Alinun sem massa, o Kvyat e aí obviamente do Vendori para baixo ninguém pontuou aqui nas equipes Ferrari mais uma dobradinha 86 pontos já botando aí 48 de vantagem na Redbook tem 38 depois a Mercedes Fox India Toro Rosso McLaren Renault Winans e Arrasco dois pontos a Sábia agora já é a única equipe que ainda não pontuou então vamos lá avançar e os últimos pontos de recurso do final de semana e a rivalidade com o Max Vestappen aí os pontos de recurso 105 lá no Marém vou poder recomendar a primeira de três melhorias que faltam para deixar o motor no máximo status na Ferrari continua a mesma mais reputação na Mercedes e nas demais equipes subindo aí os pontos de carreira parece que não vai ter nada de mais então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre tá tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau